Preso o chefão da milícia que obrigava moradores de uma comunidade a pagar taxas de segurança, gás e até de água. Dá imagem da prisão, dá imagem da prisão. Vamos minha gente amiga do Brasil, vamos que a gente chega lá. Junto com o chefão, mais 18 pessoas foram presas. Souza, não demore a pôr no ar, Souza. O homem apontado como líder de um dos grupos paramilitares foi surpreendido logo cedo, em casa em Belfor Roxo. Ele não resistiu à prisão e foi levado para a cidade da polícia. Com o suspeito, que já foi investigado na CPI das milícias em 2007, os agentes encontraram uma espada, um facão e um cabo de madeira. Também foram apreendidos armas, munições, carregadores, droga, dinheiro, fardas militares e celulares. A delação do homem que facilitou a identificação dos criminosos aconteceu em abril, mas as investigações tiveram início em novembro do ano passado. Dos 27 mandados de prisão, 18 foram cumpridos. Em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, os grupos, segundo a polícia, praticavam os crimes de agiotagem, cobrando até 70% de juros, extorsão, ameaça, estupro e homicídio. Entre os presos da operação estão três policiais militares da Ativa e um da Reserva. As investigações revelaram ainda que os criminosos cobravam dos moradores até pelo fornecimento de água, que os milicianos extraíam irregularmente da CEDAI. Os suspeitos cobravam até R$ 45 pela água, R$ 100 por semana de mototaxistas, TV a cabo clandestina e até de carros particulares que faziam transporte de passageiros. Na lei da milícia, quem discorda das cobranças paga caro, até com a própria vida. Em Xangrilá, Belfor Roxo, pelo menos 13 pessoas foram assassinadas. Aquilo ali gera um certo temor, uma coação, mesmo que velada, pela simples condição deles, fora o histórico de violência e o histórico, por exemplo, desse miliciano que já atua na região por mais de 10 anos, impondo medo, temor.